Olha aqui Arrume Miguel, olha aqui Polipatia, putil Você tem que sorrir que é tão feliz Abaixa, Bruno Bruno Está risada, vocês estão felizes Odeia é com dois, né? É risada, né? É risada É risada Olha que potinho também Olha que potinho também Olha que meu pai agora Olha a patinha Olha que potinho É mesmo, mano Pega uma onda, odeia agora Não fui eu